Um acidente envolvendo a secretária de saúde de Cajari, Manuza Chaves, foi registrado na última terça-feira, dia 18, na BR-135, entre Entroncamento e Miranda do Norte. As imagens mostram como foi o acidente. De acordo com as primeiras informações, o veículo da secretária estava partindo da Baixada Maranhense rumo à capital e teria colidido com o caminhão, que estava vindo na BR-135 saindo de São Luís. As imagens mostram parte do veículo de Manuza Chaves, que saiu destruído, e o caminhão derrubou um porte. Há informações de que os ocupantes dos dois veículos tiveram ferimentos leves.